Olá, olá! Sejam bem-vindos ao Chantilly com o Chocolate. Para quem não me conhece, eu sou o Marco Silva e vou estar aqui todas as semanas para vos apresentar novos vídeos, seis jogos de curiosidades, culinária, experiências e muito mais. Eu espero que vocês gostem do nosso canal, se inscrevam. Bom, por agora vou ficando por aqui e até o nosso próximo vídeo. Beijinhos e abraços e curtam o Chantilly com o Chocolate. Tchau!